Salve, artista independente! Estou aqui novamente, sou o Draycon, segue aqui no Drake's Music. Vocês pediram, rapaziada, um vídeo aqui do Lex Clash, tá? Então, fiquei curioso pra saber o que ele fez aqui com esse casal, a Bela e a Ftera, né, Inusk e a Oi. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas vamos dar play aqui no nosso querido Lex. Calma aí, vamos olhar a descrição aqui, ver o que ele tá. Voz do Lex, letra Lex, Beat pelo WB, Violão Master P e a Mix Master pelo Dakvir, edição Kirame e Thumb Pedro D. Então, beleza, rapaziada. Ó, terça-feira tem música do Lua Superior 3 às 5 horas, beleza? É o canal Drake's Music. Play. É uma pegada mais pop, eu acho. É. O Lex, ele escreve mó bem, mano. Hum, que da hora, Rainha da Montanha. É, o Noz que não tá, mano, é muito engraçado, velho. É meu preferido. Cara, esse suor tá massa, velho. A referência. E você vê que o Lex, ele tá na manha na voz, cara. Então, para que só para com essa manha. Aqui cantando o flowzinho dele, só que, mano, o moleque é poesia pura, velho. E isso não é ruim, tá ligado? Você não, ah, o cara não tá arregaçando nos agudos, velho. Velho, velho, não precisa às vezes, mano. A gente também tem que entender que não precisa de muito pra fazer uma música foda, velho. Olha a vibe da música, boa letra. Ele tem uma vibe Charlie Brown, mano, o Lex. É tipo o Charlie Brown do Geek, tá ligado? Sim, tadinho, velho. Um bicho do mato, velho. Um pente gostosinho. Ó os locais no fundo. Oh, ho, 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 ho. Isso é louco, manda pra morena. O que você tá esperando aí, ó? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V, manda pra morena, pô. Tá cremosa. Ficou muito lindo, cara. Ó, um salve pros membros aí, né, do canal do Lex. Ó, bastante gente apoiando aí. Isso ajuda bastante os artistas, tá, galera? Porque o custo não é muito baixo, não, né, de lançar um som pra vocês, tá? Então, rapaziada, essa foi a música do Lex aí, A Bela e a Fera, né, do Inozuki. Inozuki, sei lá, falem como quiser. E a Oi, ou a Oi, sei lá como fala também, beleza? Então é isso, falou, até a próxima. Faça seu pedido nos comentários, deixa um like. Fui!